E aí, constelação? Mais um Cestando! Começando pra você! Hoje eu tô muito animada porque eu farei uma coisa diferente! Espero que esse seja um vídeo de glow up, porque hoje é dia de lavar o cabelo, já tá precisando, meu cabelo tá no segundo ou terceiro day after, tá no dia de lavar o cabelo. E eu decidi arriscar uma coisa diferente, porque recentemente eu publiquei pra vocês um vídeo da minha finalização atualizada, fiquei muito feliz com os comentários de vocês e de ver a finalização dos cabelos de vocês, de vê-los fazendo, reproduzindo a finalização e me mostrando. Eu tô amando receber os feedbacks, continue me mostrando, me enviando fotos, me marcando, você que tá fazendo a minha finalização, pode me marcar à vontade nas redes sociais que eu tô vendo todo mundo. E quando eu vi a minha finalização no cabelo de vocês, eu também percebi o quanto uma mesma finalização vai mudando de acordo com os diferentes tipos de cabelo. e tive a ideia de começar a testar a finalização de outras pessoas no meu cabelo também. No Instagram eu vi o vídeo de finalização da influenciadora Emabes, a Mabes, uma linda, um cabelo belíssimo. Eu achei o cabelo dela bem parecido com o meu, inclusive, em relação à curvatura, né, 2C3A. Ela fez uma finalização lindíssima, gente, olhem pra isso. Esse é o resultado no cabelo dela. Como é que vai ficar no cabelo da estrela, será? Mas eu vou me esforçar, a constelação. Inclusive, eu comprei até mesmo os produtos que ela usa aí durante essa finalização. Então esse teste que eu vou fazer hoje, eu acho muito interessante, porque é a primeira vez que eu vou usar um produto da Soul Power no meu cabelo. Até hoje eu nunca usei, nunca testei nenhum produto da Soul Power no meu cabelo. Então, além de ser uma técnica diferente que eu vou fazer, também vai ser um produto diferente. E eu também nunca usei essa escovinha aqui, que é a escova oval, que alguns chamam também de escova pérola. Então vamos ver essa combinação toda no meu cabelo, como é que ficará. Vai ficar bom? Se não vai, se eu vou achar difícil, se eu não vou? Vamos descobrir juntos constelação. Então vem com a estrela pra você aprender uma finalização nova, caso você não tenha um cabelo com curvatura. Fica aqui pra você bagunçar comigo também, pra você ver essa curiosidade, pra você se entreter nesse Sessão do Com a Estrela. Não esquece de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações, porque aqui você encontra tudo do universo capilar, dicas capilares pra todo tipo de cabelo, histórias capilares, análises de cabelos de famosos e tem muita coisa, hein? Chacoalha o sininho aí e não perca nada. Bora lá então? Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e sorria, porque você está no meu, no seu, no nosso. Uh! Cestando! 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 Cestando não estrelando! Ó, que em pé a mamãe consegue mostrar melhor os nenéns da mamãe. Vocês sabem que tem gente, vou contar pra vocês, que assiste o Cestando só pra ver vocês. É, os amores da minha vida todinha. É, não assiste pra ver mamãe, não. Eu assiste pra ver vocês. Tá ótimo, né? Vou pedir o like pra constelação. Até a mamãe quer ver vocês com o meu amor e assim, idas! Vamos ver a mamãe aprontando no cabelo? Vamos? Vamos lá. Fala lá! Tchau, pessoal! Eu vou tomar um tacacá. Vou deit! Tô aqui com o cabelo lavadinho, todo murchinho. Tô parecendo Malu e Ravi tomando banho no pet shop. E vamos lá, constelação? Vamos começar assistindo ao vídeo completo, a finalização da Mabes. E em seguida eu vou reproduzindo o meu cabelo. Olha lá, a minha finalização. Nossa! A beleza vem junto com a finalização? Olha lá, ela começa com óleo. Tá. Então eu também começo com óleo. Já tomo parecido aí. Foco nas pontas e nas partezinhas de dentro, as partes mais ressecadas. Muita água sempre. Então é uma finalização bem molhada. É importante, né? Pra penetrar bem os produtos. Olha lá, vamos ver. Desembaraçando o Batango Teaser. Pegou o creme. É um creme mais denso. Tá. Então ela passa uma boa quantidade de um lado, uma boa quantidade do outro. Entendi. Mais água. Olha, bastante creme em constelação. Mais creme ainda, conforme ela vai separando as mexinhas. Aí vem a escova pérola, fazendo toda a fitagem. Ela faz várias divisões. E a tesourinha no contorno do rosto. Tá. Então, de cada camada que ela faz, ela faz tesourinha no contorno do rosto. Parte de cima jogando pra trás. De frente pra trás. Tá. Tô aqui raciocinando tudo. Tesourinha na frente. Secando com o difusor. Ah! E uau! Esse resultado lindo. E depois ela vem, então, com o óleo pra tirar o durinho do creme. Que cabelaço! Amei demais essa finalização. Vamos fazer? E confesso pra vocês que eu tô com medo agora um pouco da quantidade de creme. Porque eu acho que essa quantidade que ela usou, de um creme mais denso no meu cabelo, vai pesar. Mas vamos ver. E outra coisa, ela também não usou gelatina. Finalização no meu cabelo sem gelatina, hum, não vai durar. Então, ela começou com o óleo. Ela quase faz a técnica COG, né? Óleo, creme e gelatina. Ela só não usou a gelatina. Esse óleo aqui, eu já mostrei pra vocês que eu também uso na minha finalização. Eu tenho o óleo da Euseve e gosto bastante também. Mas esse daqui, pra finalizar, ele tem um ótimo custo-benefício. Não economizei no óleo não, ó. Vou que vou. Tá, e vou dar também mais uma atençãozinha nas pontas, como ela fez. Acho que eu vou pegar um pouquinho mais. Pra eu colocar nas partes de baixo também. Nessas partes que tendem a ter um pouco menos de definição. Por conta da minha curvatura mesmo. A parte da nuca, os cachos são mais abertos. E é uma característica bem comum em cabelos com curvatura. A nuca ser mais lisa. E agora, ela vem, então, depois, desembarassando tudo com uma escova Tangle Teaser original. Que bom que, assim como o óleo da Lola, eu também já tinha a escova da Tangle Teaser, gente. Porque essa escova aqui é cara, né? Mas, olha, é uma escova que vale muito a pena. Essa é a escova própria pra desembarassar o cabelo molhado. E ajuda bastante, realmente. Facilita bastante o desembarasso. Reduzindo a quebra aí dos fios no momento do desembarasso. E eu acho legal também que ela tem cerdas menores e maiores. E as cerdas menores massagiam o couro cabeludo, enquanto as maiores desembarassam. Peraí que eu já esqueci. O que faz depois que desembarassa? Vamos ver? Ah, ela coloca mais água, né? Uma finalização bem molhada. Esse aqui eu não tinha não, constelação. Esse aqui eu comprei pra fazer essa finalização. Olha como que eu tô chique. Na verdade, eu tava precisando de um borrifadorzinho. Porque o meu tava só pela misericórdia. Tava uma bicheira aqui só. E esse aqui é ótimo, porque ele faz uma névoa. Ele não é aquele jato de água contínua. Esse daqui é da ProArte. Mas o bichinho é caro também, viu? Paguei R$46,00 esse aqui. O ProArte. Faz o desconto pra nós. O que é isso? Então tá, dá pra vocês verem a névoa? Vocês tem que ver. Porque se eu não fizer névoa, eu quero meu dinheiro de volta. Eu vou molhar mais a parte de cima, porque minha franjinha aqui já secou. Porque você vale muito. E depois ela vem então com o principal, que é o creme de babosa, né? De aloe vera da Soul Power. É um creme um pouco mais denso. Gostei bastante do perfume dele, inclusive, viu? Aqui na embalagem tá dizendo que é um creme para as curvaturas 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Então é um creme bem abrangente, praticamente pra todo tipo de cabelo com curvatura. Aqui também diz que é um creme de hidratação com alta definição e longa duração. A babosa realmente é altamente hidratante. A linha toda de babosa da Soul Power tá bem famosa aí. E eu tô curiosa pra testar os outros produtos. Mas aqui falando do creme capilar, achei interessante que além da hidratação, ele promete também essa definição. Pode ser que até por isso a Mabes não use gelatina. Tá prometendo aqui uma definição e longa duração. Legal também que tem proteção térmica. A gente vê que no final ela secou com secador e difusor. E é um creme que já tem proteção térmica. Além da babosa, que é a base desse creme, a gente também tem aqui na composição vitamina E, mel vegetal, o óleo de abacate, que é excelente. Óleo de oliva e manteiga de karité. Então é altamente nutritivo. É uma hidronutrição esse creme aqui. Olha, eu tô com minha expectativa alta, viu, constelação? Vamos ver. 100% livre de componentes irritantes e prejudiciais ou causadores de riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Não testado em animais, cruelty free. Mas é difícil de sair o bichinho, hein? Na verdade, eu acho que o meu creme Curly Care Be Strong é um pouco mais grossinho do que esse, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu fazer uma acabaninha pra vocês verem. Pelo que eu tô vendo aqui, o meu creme da Curly Care, o Be Strong, ele é um pouquinho mais pesadinho. Esse daqui é denso, porém um pouquinho mais acuoso. Então, eu vou passar tudo aquilo de um lado. Se fosse na minha finalização, o que eu dividi nas duas mãos, eu passaria uma mão desse lado, outra mão daquele, outro lado ali. Mas eu vou seguir a finalização da mão, porque eu quero aquele cabelete, ó, que ela finalizei, ó. E vou passar bem nas pontinhas aqui. Vou pegar... Vou pegar mais um pouco. E passar do outro lado. Passando em tudo até a próxima raiz também, dando foco aqui na parte de baixo. E nas pontas. Então, ela passou o creme assim primeiro e depois ela vai passando um pouco mais, né? Conforme vai pegando as médias. Então, vou fazer igual. Eu vou fazer igual! 500 ml o creme, tá? Eu achei ele bem cheiroso e não é um cheiro irritante, assim. Não é um cheiro enjoado, não. Porque a babosa mesmo, você já tirou o miolinho da babosa pra você fazer a hidratação? Tem um cheirinho bem forte, né? Isso daqui não, tem um cheirinho bem gostoso. Vou espalhar com a escova, gente, pra ficar bem certinho o creme em todos os fiozinhos. Vou fazer uma divisão como a dela. Vocês podem reparar que ela vai dividindo em várias camadas. Então, se fosse na minha finalização, como eu faria? Só dividiria a parte de cima. A Mabes, ela já divide tudão. E vai fazendo em mais camadas a fitagem. Então, vou molhar um pouquinho mais. Com o meu jato nevo. E agora vem a escovinha pra fitagem, que eu tô doida pra testar, inclusive. A escova oval, que algumas pessoas chamam também de escova pérola. Essa escovinha eu comprei por R$7,99. Numa loja de cosméticos bem famosa que tem aqui na minha cidade. De um shopping grande. Talvez em outro lugar você encontre até mais barato. Eu acho que essa escovinha aqui é a versão redonda daquela escova jacaré. Vocês lembram que a escovinha jacaré ficou bem famosa pra fitagem também, pra finalização? E, gente, essa é uma escovinha bem dura, tá? Tipo, as cerdas não são maleáveis. As cerdas são bem durinhas. Então, até entendi porque que ela usa a Tangle Teaser pra desembarassar. E essa daqui pra fazer fitagem. Eu não indico pra vocês desembarassarem com esse tipo de escova. Porque ela é bem rígida e pode quebrar o seu fio, né? Pode ser mais difícil no momento de desembarassar. Mas, pra fazer a fitagem, eu acho que ela sendo oval, aqui, esse desenho da escova, ajuda a deslizar e a fazer o formatinho do cacho. Então, eu tô com a expectativa alta. Vamos lá. Vou passar um pouco mais de creme, né? Porque, então, ela separa, mexe. Mas, aí, ela passa um pouco mais de creme em cada camada que ela pega. É um pouquinho difícil de sair mesmo, viu? E vou fazer a fitagem. Parece que a Mabes, ela pega camadas, várias camadas, mas não são mechas muito fininhas, não, pra fazer a fitagem. A fitagem nada mais é constelação do que esse movimento de você passar a escova no cabelo, separando os fiozinhos e cada fiozinho desse que vai sendo separado, ele vai formando uma fitinha. Sabe quando você pega uma fita de cetim e você estica ela e ela fica assim, enroladinha? Mais ou menos isso que acontece com o nosso cabelo, né? Por isso que chama fitagem. Eu tô sentindo o creme deslizando bem no meu cabelo. Tô gostando bastante da textura dele. Essa escovinha é bacaninha, viu? Pra fitagem, eu tô achando que as sedas serem mais rígidas traz uma precisão. Parece que separa bem as mexinhas. Tô gostando. E aí, nessas mechas da frente, do contorninho do rosto, ela faz tesourinho. Olha, eu tô achando que vai dar bom, hein? Eu tô achando que vai dar muito bom. Mais um pouquinho de creme, tá? Em cada camada que eu tô pegando, eu tô passando um pouco mais de creme. Outra diferença que eu percebi é que a Mabes, ela fita para baixo. Eu fito de baixo pra cima. Ela fita assim, para baixo. E dá uma enroladinha no final do cabelo na escova. Mas fazendo assim, de cima pra baixo, você tem mais definição e menos volume. Fazendo assim como eu faço, afastando o cabelo da raiz, é pra mais volume. Então depende da finalização que você quer. Ai, meu Deus, a quantidade de creme, senhor. Será que eu exagerei agora? Últimas camadinhas aqui, antes de pegar a parte de cima. Foi! Agora vamos embora fazer o topo, então, tradicional, né? Fita, joga pra trás. Fita e joga pra trás. Vou umedecer. Desembaraçar o babado aqui, né? E agora, aqui na frente, a gente faz tesourinha. Desembaraçar o babado aqui, né? Muito que bem! Finalização feita! Uh, constelação! O que vocês acharam? Como é que a estrela foi até este momento, pra uma primeira finalização que eu fiz de alguém, né? Testando, reproduzindo a finalização de alguém. Inclusive, Mab, se você assistiu esse vídeo, um beijo estrelado pra você. Obrigada por compartilhar a sua finalização com a gente, viu? Então, aqui eu não vou mexer muito com a estrelação, porque eu vou esperar secar esse cabelinho. E aí, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Mas, pro resultado chegar, vocês têm que deixar o like. Sem like, não tem resultado. Então, vocês têm que prometer pra estrela que vocês vão destravar o dedo no like. Vai se inscrever nesse canal também. Se você for curtindo o like, eu tô sentindo, ó. O like tá subindo e o resultado tá vindo. Eu tô sentindo a transformação. Tá engraçadinha hoje, né? Ai, meu Deus, eu tô ansiosa, constelação. Então, o cabelinho vai secar. Tá muito calor por aqui. E assim que pronto, eu já volto pra mostrar pra vocês. É só um piscar de olhos. E esse foi... O resultado! Ah, não! Ah! Tchau! 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 Olhem esse resultado, Constelação! Essa finalização me surpreendeu muito porque, apesar de ser uma quantidade maior de creme que eu não estava acostumada, que eu já usei outras vezes e não tinha dado certo, com essa técnica, com isso tudo que a gente fez, deu super certo! Eu acho que o meu cabelo está soltinho, está com bastante movimento, não estou sentindo a minha cabeça pesada. Ao toque, eu percebo uma textura diferente, uma textura de um cabelo com mais creme, mas isso não está atrapalhando, assim, o movimento do meu cabelo. Pra lá, pra cá, pra lá... É claro que esse aqui é o resultado depois de tirar o durinho do creme, eu fiz isso com uma Mabes amassando com um olhinho e soltando a raiz também, né? Que é só você chacoalhar a raiz, é só você com os dedos chacoalhar a raiz pra você ir soltando, você ir afastando, assim, o cabelo da raiz com os dedos, com cuidado, com carinho, com amor! O óleo da Kerastase que eu usei foi um olhinho diferente do que ela usa. O meu óleo é o Discipline, esse aqui da Kerastase, que eu uso sem momentos especiais, que o Kerastase é caro! Mas esse aqui eu super indico pra vocês também, eu uso muito, serve pra todo tipo de cabelo, o Discipline, que ele é também pra ajudar no controle de frizz. Com toda certeza, essa aqui é uma finalização pra quem procura por mais definição. Também achei legal que nessa finalização a gente dá mais atenção pra essas partes da nuca, e essas são as minhas partes que menos definem, mas olhem como ganhou definição. Essas mechas aqui de baixo. Gente, eu tô encantada, com certeza! É uma finalização que eu vou fazer outras vezes, vou também adaptar aí ao meu jeitinho. E a escova pérola arrasou também, viu? Também adorei a fitagem com a escova pérola. Eu acho que é uma finalização aí bem abrangente, que todo mundo pode fazer, até mesmo os iniciantes, vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem a questão aí das divisões. Eu fiz essa finalização em uma hora, esse vídeo eu gravei em uma hora, mas é porque eu não fecho a minha matraca também, né? Se eu fizer assim, concentrada, no espelho, só fazendo o cabelo, acredito que 20 minutos, no máximo em 30 minutos, estaria pronto. Mas dá pra fazer. Então assim, mesmo quem for iniciante, tirar um tempinho aí com paciência, dá pra reproduzir sim a finalização da Mabes também, que eu amei demais! Constelação! Olhem esse cabelo! Gente, esses cachos e essa definição! Quem tá aqui comigo há bastante tempo, vocês imaginavam que esse momento chegaria? Esse momento da estrela cacheada e bem definida? Olhem pra isso! Deixa pra mim também aí os seus comentários, inclusive se vocês quiserem que eu teste outros produtos, finalizações de outras pessoas, deixem nos comentários também. Sobre o Soul Power, gente, a primeira impressão, eu achei que ele trouxe assim, a definição que eles prometem, né? Aí na embalagem, vamos ver isso a longo prazo também, pra poder trazer o veredito final pra vocês. Mas me conta o que é que vocês acharam do cabelito da estrela e dessa finalização? Tô ansiosa pra saber! E esse foi o nosso sextão de hoje, meus amores! Que delícia passar mais esse tempo com você! Muito obrigada por você estar aqui, por você ter me assistido. Não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Conto muito com a sua ajuda no like. Eu acho que você já deixou o joinha charela no momento lá da finalização do resultado. Mas dá uma olhadinha aí, inscreva-se no canal também, ative todas as notificações que é muito importante pro conteúdo acontecer. Tô ansiosa também pra nossa super live do dia 16 de dezembro às 18 horas, aqui ao vivo, pra gente conversar, papiar, eu poder mimá-los também. Eu vou te esperar, tá bom? Amo vocês de paixão, muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, lindeza! Tchau, tchau! Fui com a minha mega definição! Ai, amei! Fui!